E agora aqui, Vindefax mandou a dizer, Rapa Valetas, a vergonha do país sem a ajuda dos árbitros fica difícil. A Europa não é lugar para a Lampionagem. Queriam eles ser um terço de metade do que é o maior de Portugal. Abraço, grande Miguel. Um grande abraço para ti, Vindefax, é isso mesmo, concordo contigo. Os gajos, eles na Europa, é a vergonha que é precisamente por causa disso. Está a entender?